Vamos lá, galera. Diferença entre opções binárias e digitais. O gráfico é exatamente o mesmo, porém existem três diferenças básicas. O Profit é diferente, a sua taxa de lucro. O Scalper, que é a realização de vender a sua operação antes do prazo acabar. E o Empate. Nas opções digitais, o empate você tem como perda. E nas opções binárias, se você tiver um empate, você tem o seu investimento de volta. O Scalper, usando a digital, a corretora vai te fazer uma oferta mais rentável. Ou seja, ela vai fazer agora, por exemplo, a gente está fazendo uma venda e as duas estão na mesma direção. Note que na binária, a corretora estava pagando menos. Mesmo quando você tinha acertado a direção, a binária não fez uma oferta boa para você sair vendendo agora. É um Scalper. Agora, mesmo quando está próximo da taxa, na digital você pode ver que pode vender. E vai ter, agora sim, voltou para a direção, o preço. Então, na digital você pode vender antes e obter um lucro que na binária não. Mesmo acertando a direção do preço da sua operação, a corretora só permite você fazer o Scalper faltando 15 segundos para o prazo de expiração. E mesmo se você estiver acertando a direção, o valor não será tão atraente como na digital.